É, meus amigos, estamos aqui, né, de bigodão de barba branca, pra ver a nova atualização com o novo evento de Páscoa, que é a nova Rage, que tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem a Rage do LOL e tem a Rage de Páscoa, que tem o item limitado aqui de Páscoa. Vamos dar uma olhada aqui no Discord dos caras pra ver o que tem exatamente nessa atualização. Então, como a gente pode ver aqui, nova arma limitada, que tem o tempo limitado, né? Eu não sei quantos dias vai ficar essa Rage, então é importante que a gente faça o máximo possível aqui pra tentar dropar esse item, né? Vamos tentar dropar aqui agora, se eu não conseguir, eu vou ficar tentando até dropar. E aí eu trago no vídeo pra vocês. Apenas dá pra obter através de drop chance na Rage de Páscoa, né? É isso mesmo, isso aqui significa Páscoa, essa palavra aqui, tá? Nova Raid, né? Este Raid, você tem que lutar com coelhos e tem a chance de obter itens, ó, que maravilha. Inclusive, eu já fiz, eu já completei uma Rage aqui. A Light, com certeza, é uma fruta muito boa. E também, galera, depois eu vou trazer um vídeo pra vocês fazendo Rage de Quake pra ver se a Quake é melhor do que a Light, né? Eu tenho Light sobrando, né? Então, eu posso trocar facilmente aqui, né? Pegar a Quake, depois tirar e colocar a Light de novo. Porque a Light tá muito boa, galera. Não tem nem o que falar, tem um range absoluto, né? Você pode pular muito alto e que a Light continua pegando o ataque, né? Novo Stat Cap aqui, de 2k pra 2k e 100. Eu realmente não tô upando muito aqui. Falar pra vocês que eu não tenho upado bastante, mas eu já tenho o suficiente aqui pra completar a Rage sem maiores problemas, né? 1.500 pontos. A partir daqui já fica bem difícil de farmar também, viu, galera? Fica bem doído. E tem algumas mudanças aqui. Eles buffaram aqui a Fênix, né? Eu não peguei essa Fênix, inclusive. Eu tenho que fazer um vídeo pegando. Eu tô falando. Eu não tô farmando muito. Inclusive, eu vou trocar a Light pela Quake pra fazer o vídeo e também pra farmar. Porque a Light não é boa pra farmar. É muito ruim. Porque ela treme muito o mouse. Então, na hora do farm, com certeza não vai dar certo farmar de Light. E agora tem o sistema de inventário aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui? Inventário. Ué, esse aqui a gente pode colocar fruta aqui? É isso mesmo? Ó, cara, eu não entendi, não. Será que ele separa fruta de outras coisas? Deve ser, né? É, eu não sei, galera. Deve ser por comando, alguma coisa do tipo. E outras coisas aqui, né? Quem usa a Xbox, parece que tem alguma mudança aí no controle, né? Como vocês podem ver aqui. Eles arrumaram a Fênix, que tava com algum problema no Xbox User. E agora a Fênix V2 voa em todas as plataformas. É, a mesma coisa aqui praticamente. Inclusive, parece que essa aqui é a nova espada, hein, galera? Tá mostrando as skills aqui, ó. Olha as skills aí, galera. Parece muito boa. Deve ter um range muito forte. Ó o girinho aí, ó. O girinho brabo. Como eles disseram, é o Utropé, né? Inclusive, dois novos códigos aqui. 110k likes e Rango Mansaí. Bem complicado esses nominhos, né? Ok, mas vamos pro que importa que é essa nova raid. Vamos ver como que a gente vai completar ela aqui. A gente tá de light, né? Então, a gente vai ter uma certa facilidade pra completar aqui, né? Então, tamo tranquilo. Como eu já testei ela, então, a gente não vai ter problema realmente. Tá muito fácil aqui de passar de light. E eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu jogo de light aqui na raid, né? Olha, a thumb muito bonitinha aqui de Páscoa, né, galera? Qualidade mesmo. E olha que bonito o mapa, né, mano? Muito bonito. Parece bem mais leve do que o mapa da raid do LOL, né, mano? O LOL, nossa, cara, é muito pesado. Se você voar... Mano, se você meio que voava pra um lugar errado ali, já estourava de muito ruim, mano. Muito ruim, cara. Nossa, eu buguei tudo aqui, né? Ok, ok. Acabei com tudo aqui. Ok, agora... Os novos meninos aqui. E é assim que eu faço a raid, galera. Não tem muito segredo, né? Já que o ataque da light, mesmo esse ataque que é sequencial, ele é muito forte, assim, de range. A gente não tem problema, né? Tem que ativar o haki, né? Ativa o haki, galera. Praticamente dobro o dano aqui da fruta. Não sei porquê, não me pergunte, mas o haki é muito importante. Inclusive, tem que farmar ele, que é uma das coisas mais difíceis de farmar aqui no jogo, que demora mais, cara. Eu não sei se tem outra coisa que demora mais, mas até agora, pelo que eu vi aqui, a coisa que mais demora pra farmar é o haki. E eu tenho uma dificuldade imensa em deixar aqui pra farmar. Eu esqueço, cara. Fala a verdade pra vocês. Cara, eu tô criando bastante conteúdo. Ainda bem que eu já farmei o bastante pra fazer uma raid, né? Mas eu preciso aqui melhorar. Melhore, meu filho. Melhore. Não vai ficar pra trás. Ok, o Waveset. Como vocês podem ver, eu só fico no alto, né? Então, eu não tenho contato direto na raid, né? Só fico no alto derrotando. É muito fácil. E agora já começa a ficar mais forte, porque a light eu tô tendo que bater mais aqui. Por isso, né, precisamos upar aqui a nossa fruta e também o nosso haki pra ficar mais forte. Toma essa. Então, vamos lá. Ok, o Waves 10. Vamos que vamos. Começou a ficar um negócio pesado aqui. O Waves 11. E a gente vai indo aqui, né, galera? Começa a ficar difícil de verdade, né? Pra quem não manja de raid, quem manja, né, já sabe disso. Na Waves 20 que começa a vir o cara da Venom, né? Começa a vir boss e também começa a vir os caras com range muito absurdo. Então, é meio complicado. Beleza, vamos descer um pouquinho aqui, porque eu queria ver os NPCs de perto. Nossa, cara, é uns randola monstro esses NPCs aqui, né? Ó, Coelhovis que aqui... Meu Deus! Meu Deus, cara! Chamei os caras de randola, os caras me detonou, cara. Não, não posso mais dar sopa pra esses caras não, mano. Que isso, cara? Cara, pra me derrotar foi tipo 2 segundos, né? Todo mundo junto. Um soco de cada. Foi triturado aqui. Meu Deus, cara. Triturado pelos meninos. Nossa, não vou cair mais perto desses caras não. Ok, tamo na Wave 19, já terminando aqui. E agora vai chegar a Wave que o jogo começa a ficar perigoso, né? E aqui, ó, a gente já vai eliminando os bichos. E agora sim começa a ficar perigoso. Eu vou ter que tomar uma... Eu vou ter que dar uns pulos mais altos aqui, né? Porque eu já perdi uma vida, não posso perder mais vida. E aí vem o cara da Venom, né? Não muda muito, né? O boss. O boss não muda. O único que muda é o último boss, que é um coelhão com aquela espada limitada. Que ele tem justamente aquelas skills. E que é muito forte, né? Meu Deus do céu. Não pode deixar cair. E agora só sobrou o cara da Venom, né? Agora a gente vai ter que dar alguns ataquezinhos até ele morrer. E cara, por incrível que pareça. Depois da Wave 20, os bonecos ficam com menos vida do que os bonecos antes da Wave 20. Eu não sei porquê. Eu vou mostrar pra vocês. Agora imagina se eu tivesse mais dano, hein, galera? Se eu tivesse com haki e com status de fruta upado, hein? Como que ia ser aqui? Ia ser bem mais fácil, né? Esse cara da Venom é tão difícil quanto o último boss, cara. Falar pra vocês. Ele demora muito pra morrer, cara. Olha aí. Chegou um pouquinho perto, ele já mete bala, cara. Pode dar ousadia, não. O problema dos caras da Wave 20+, é que eles têm um range absurdamente grande. Muito maior do que esse cara da Venom, por exemplo. E agora ele se foi, ó. 60 mil. Cara, ele dá muito pouco pra um boss, né? Agora começa. Esses caras têm um range absurdo, velho. Só que eles têm menos vida. Ó, tá vendo? Pegou. Vocês tá vendo a distância que eu tô e tá pegando os ataques dos caras? Só que eles têm menos vida também, em compensação, né? Então, quer dizer, já pulei pra Wave 22 muito rápido aqui, como vocês estão vendo, né? Agora vai ser mais rápido. Porém, eu tenho que tomar uma distância maior, porque é perigoso demais. Só que, mano, o range da Light é um negócio totalmente absurdo também, né, galera? Olha isso. Um ataque só pros caras, mano. Wave 23. Eu não sei se é bug, porque não faz muito sentido, né? Se você for ver assim. Ó, vamos ver. Um ataque só da Light. Ó lá, já foi tudo. E esses caras aqui, ó. Vamos lá. Ó lá, foi tudo, galera. Um ataque só da Light. Eu acho que eles... Não sei, tá bugado. Esses bonecos da Wave 20 mais, ó. Toma um ataque. Ó lá, foi. Nossa, eu quase morri aqui, ó. Nem vi, ó. Tá vendo, ó. Ó lá, foi. Foi tudo. Tem que tomar mais distância. Só que compensa no dano, né? Porque... E no range. Olha o dano que eu tomei aqui, por ter ficado um pouco lá embaixo, né? Ó lá, mas morreram. Ó lá. Agora eu posso vir aqui e toma. Cara, muito fácil depois da Wave 20. Pode ver, a Wave 20 se ir já. Ó, toma. Eu acho que tá bugado. Ah, esses aqui já tem mais vida, né? Esses aqui já tem mais. Pode brincar, não. Mas, ó. Mesmo assim, ó. Mais fraco do que os outros lá. Então toma essa. Tudo preso nos galhos lá. Falando pra vocês, cara. Ficou mais fácil aqui, cara. É muito estranho isso. Não faz sentido, cara. Não faz sentido algum isso, ó. Wave 28 e... Muito mais rápido do que as 20 primeiras Wave. Tipo, o que era pra ser completamente ao contrário pela lógica, né? Toma essa. Ainda bem que eu não tomei um dano. Podia tomar um dano desgramado aqui. E aqui já deve ter um boss envolvido aqui, né? Beleza, Wave 29. Então toma essa. E vamos pra última Wave, né, galera? Vai ter um boss aqui, eu acho. Wave 30. Agora eu vou descer lá embaixo só pra mostrar o boss pra vocês. Apesar de ser arriscado isso, né? E não ser o mais recomendável. Só que vamos eliminar primeiro. Porque os bonecos dão muito dano quando chega perto. Né? Os NPCs dão tanto dano quanto o boss, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Então, beleza. Beleza, só sobrou o boss agora. Agora a gente vai lá embaixo ver esse boss aí. E vamos ver ele. Tá com a espada, hein? Vamos lá. Vamos tomar uma certa distância. Porque o bicho é ignorante. Cadê? Tá lá. Ó, ó, ó o ataque. Ó o ataque. Não pegou. Vamos ver o bicho. Aí, ó o bicho, ó. O bicho tá aí, mano. Brincar com ele, não. Não, não brinca com ele. 20 mil de dano. Meu Deus. Acho que eu vou morrer agora. Caraca, mano. Foi muito forte. Beleza, agora vamos ficar atacando até ele morrer, né? Que é uma coisa que vai demorar, com certeza. Ok, galera. Se tiver uma fruta melhor do que a Light Parade, cara. É porque essa fruta realmente é muito, é muito broken. Porque a Light aqui, cara, tá simplesmente, velho, muito easy. Né? Praticamente é mais um cansaço que dá mesmo de ficar aqui, né? Dando gap, né, no caso desse mapa aqui, porque na raid do LOL a gente consegue ficar em cima de uma bolha. Então, não é tão cansativo na raid do LOL, mas aqui fica mais cansativo porque realmente não tem onde se apoiar. Não, realmente não tem como ir ali no Ovo de Páscoa e ficar lá em cima, porque não tem como chegar ali. E beleza, acho que o coelhinho já tá indo pro saco aqui, hein? Beleza, lá se foi. 220 mil. Ganhamos 1 milhão. Não ganhamos nada, parece de item. Deve ser muito raro, né? Os caras aqui exageram, né, na raridade do negócio. Então, beleza, manos, parece que não ganhamos nada aqui. Não que eu tenha visto, né? Não ganhamos nada mesmo, cara. Nem apareceu nada que ganhamos, né? Então, galera, tem um showcase aí do próprio youtuber, então vou deixar o link pra vocês na descrição, inclusive, porque eu passei o vídeo dele. Então, o mínimo que eu faço é deixar o link na descrição aí do vídeo. E é isso, galera. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês estão gostando do conteúdo. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.